Estopinha, quem te deu essa marmitinha, meu filho? Foi quem te deu essa marmitinha? Hein? Quem te deu essa marmitinha, meu filho? Você comprou essa marmitinha ou você roubou, Estopinha? Essa marmitinha aí? Você roubou essa marmitinha? Meu filho, olha só. Papai tá conversando com você. Você não pode comer comida de gente não, meu filho. Só seu arrozinho com brócolis. Seu suplemento, entendeu? Suas coisas pra malhar. Olha, Estopinha, tá malhando, tá ficando forte, ó. Marombadinho. Olha o peitoral dele. Nossa senhora, que cachorro forte, gente. Que cachorro forte. Você tá muito malabadinho. Marombadinho. Eu tô te dando carinho, meu filho. Olha só. Meu filho, meu filho, meu filho tá machucando. Você tem que melhorar sua personalidade, meu filho. Como é que você vai arrumar uma namorada desse jeito, meu filho? Você tem um gênio muito forte. Acaba espantando as namoradinhas, meu filho. Porque as mães... Meu filho, deixa o papai pra mim. Ai, que desculpa que desculpa. Miséria. Lá, Estopinha. Eu tô conversando com você. Meu filho, calma. Como é que a mãe vai deixar a cachorrinha namorar com você? Que essa personalidade forte é sua, meu filho. Não tem condições, meu filho. Você tem que trabalhar psicológico, meu filho. Papai vai marcar o psiquiatra pra você, tá, meu filho? Marcar o psiquiatra. Marcar o psicólogo. Pra ver se você trabalha isso, nervosismo. Machucou meu dedo, meu filho. Você é muito nervoso. Aí você não vai arrumar a namoradinha, entendeu? Aquele dia você foi na praia, as cachorrinhas olhavam assim, você já usinava pra elas. Entendeu? Você ia acreditar seu próprio pai, meu filho. Dá um sorrisinho, dá um sorrisinho. É, sorrisinho, né, meu filho? Que fofinho. Que cachorrinho fofo, gente. Que cachorrinho fofo. E aí